Alô, Charles. A gente quer saber um momento legal que você viveu com o Guri. Conta pra gente. Tô, né? Foi em 2020, eu acho. A gente só soube no dia e foi assim, não, vai ter um artista convidado que é importante. Nada assim. Engraçado que eu tava no mesmo dia estudando uma música dele, na viola. Tocando, tocando. Não sabia quem era. Foi muito legal. Foi tudo interessante. Aí nós entrando na reunião assim, o que eu me lembro foi só na hora, né? Colocaram o cara. Era o Renato Teixeira. E eu toquei Romaria pro Renato Teixeira, na viola. Toquei pra ele. Foi assim, foi a melhor experiência que eu tive na vida, assim, tocando pelo menos. Assim, foi espetacular. Assim, claro, ele de lá e eu de cara, não tava pertinho do cara. Mas foi assim, quando que eu ia ter a oportunidade do Renato Teixeira me ouvir tocar uma música dele? Nunca, né? Olha aí, mano. Obrigada.